Gente, eu tô emocionada. Toda hora a gente tá aqui de olho no aplicativo, a Lagoa do Fogo, olha, tá aberta! Bom dia, pessoal! Muito bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Nós estamos aqui neste cenário idílico, lindíssimo, belíssimo. Estamos aqui nos Açores, na ilha de São Miguel. A gente tá na única plantação de chá da Europa. Só existe aqui na ilha de São Miguel, existem duas fábricas de chá, a gente vai visitar as duas. Nós estamos agora na primeira, que é a Goreana. Nós temos aqui atrás da gente a plantação de chás e olha só que cenário lindo ali, o mar ali atrás. Mar com chazinho, com verdinho ali dos pastos, tá muito lindo! Então primeiro vamos ver esse chá que por enquanto tá sendo plantado, né Tietchan? Depois a gente vai ver o chá, o chazinho pra tomar. Na xícara. Na xícara, a gente vai na xícara, né? Música... Música... Tem visita guiada aqui, é de graça. E a gente só tá aguardando formar uma turminha pra gente entrar. Tietchan, fala a verdade, se tá aguardando é pra beber o chá que eu sei. Não, Luzita, as pessoas vão achar que eu só tô aqui pra comer, eu tô pela experiência. A nossa fábrica foi fundada em 1883, onde é a nossa primeira opção de chá. Ou seja, atualmente temos 127 anos. Temos 45 hectares de terra. Se olharem pra ali e pra cima conseguem ver as plantações com maior dimensão aqui na fábrica e produzimos 40 toneladas de chá por hora. Falando agora um pouco de como a cultura do centro aqui em Montaçores, temos que voltar ao século XVIII e entender o contexto económico. Onde a base da nossa economia, a base da exportação de laranjas para a Iglataba. Tanto é que a nossa economia era a chamada de economia da laranja. Mas um vírus veio pra cá e acabou com todas elas. Sendo assim, tivemos que reinvestir em novas atividades económicas. O chá, as nossas banquinhas, o ananás e também o tabaco. Tanto o chá verde quanto o chá preto vêm os dois da mesma planta. A diferença entre o outro são as suas folhas e os processos que sofrem dentro da fábrica. As folhas soft e macias vêm das áreas mais altas da plantação, são onde temos o chá verde de melhor qualidade e de todas as variedades de chás pretos. Depois, nós temos as áreas mais planas, onde dá o chá verde de qualidade normal. A colheita, a feita de março a outubro, todo o mês da semana. E para colhermos as folhas da mesma planta, temos que esperar 15 dias para aquela queixa. E é um símbolo que se repete até o final da semana. O nosso chá é totalmente orgânico, simplificado que nós não utilizamos qualquer tipo de químicos, pesticidas, afirmicidas. Obviamente, eu sei que o chá é chinês, mas o chá é mais português ou é mais inglês? Português. O que é que diz isso? O nosso português me levaram para a Inglaterra. Muito bem. Então, nós portugueses já começámos com aquela ideia maluca das posições do caminho marítimo para a Índia, não foi? Precisámos de ter muito contacto com as especiarias, no caso da canela, da pimenta e do próprio chá. O centro na cultura portuguesa, por volta do século XVI, XVII. Depois surgiu uma figura política que foi Catarina Bragança. Essa senhora era uma princesa e fez-se casar com o futuro rei inglês. Leveu consigo o seu jogo de chá chinês e começou a criar uma espécie de necessidade na cabeça dos ingleses. Começou a dizer, ah, porque em Portugal todas as pessoas chiques, todas as pessoas da nebreza devem chá chique porque é um símbolo de requinte e de tudo. Não deveriam imitar. Ele colocou isso de tal maneira na cabeça dos ingleses que eles começaram a sentir muita necessidade de comprar chá em Portugal e nós a enriquecer as costas da Inglaterra. Portanto, o propósito da senhora não foi mudar a cultura inglesa, mas sim melhorar a economia portuguesa. Será que aconteceu? Os ingleses adoraram o título de chiques, então não até hoje, não é? Mas não gostaram do sabor do chá. É por isso que eles começaram a colocar leite e açúcar. Não façam isso ao vosso chá ou não voltarem a passar literalmente nada de bom para o vosso assurdo. Se quiserem um chá mais doce, coloquem mel no máximo dos máximos. Tirando isso, porque o chá faço para vocês umas coisas muito boas, também têm que o tratar de uma forma normal e natural, não é? Que é a sua forma essencial. Nós produzimos a nossa própria fonte de energia para essas máquinas maiores. Portanto, nós temos uma ribeira aqui atrás da fábrica, acaba de produzir a sua fonte de energia hidroelétrica. Temos uma casinha lá com o senhor. À medida que é preciso mais energia, ele deixa entrar maior quantidade de água e fica lá rodando aquilo que é tudo. E este é qual? Este é o bergamoto? Bergamoto. Bergamoto. Este é o tipo de citrine, com uma tangerina só para o mais pequeno. Nossa, olha isso. Super cheiroso. Obrigado. Gente, você viu aqui? Esse aqui é o chazinho? Esse aqui é o gatinho da... Está pedindo fogo. Está correndo, né? Está pedindo fogo. O orem de pico. E este é o bergamoto. Este aqui eu gostei, é bem suave. Este aqui é mais forte. Os dois são chá preto, mas na verdade este aqui é com um tipo de folha e este aqui é uma infusão que além da folha tem uma outra erva mais cítrica. Bem bacana aqui o passeio, a visita é bem... o processo fabril, né? Tem muitos detalhes de como que é produzido. A moça que fez a visita super simpática também contou algumas... Sabe muito da produção. Também contou algumas curiosidades sobre o chá. Agora, aqui realmente a vista é muito bonita. Então, se vocês são meio fãs de chá, não tem problema. Vocês vão vir curtir aqui. De repente vocês não precisam nem fazer o tour da fábrica, só de ficar aqui onde tem a lojinha para comprar os chás e tem uma super vista aqui de baixo e depois descer ali perto dos campos onde planta o chá. É muito, muito bonita a vista, viu? Não precisa ser fã de chá. E aqui dentro mesmo. Não precisa ser fã de chá. A gente até gosta de um chazinho, mas mais para esquentar, né? Eu adoro, adoro chá. A gente toma chá assim, sem açúcar. Em vez de vocês fazerem a degustação na primeira parada, ela fala que aqui já pode fazer a degustação, vocês vão até a sala final. Quando você faz o passeio, tem uma salinha ali que já pode tomar um chazinho, mas o melhor é mesmo vir aqui onde eles vendem os produtos. Tem produtos regionais também para quem quiser comprar. Não custa nada o tour da fábrica. Ela tem de... Vale muito a pena ir comporneado do que você sair e correr sozinho. É de graça que você chega aqui e tem a cada meia hora ou alguma coisa assim, não? Só fazer. Nossa, adoro isso aqui. Esse é aquela... É a parte... É a folha pequena. Então ela é bem saborosa. Muito saborosa. É pequena? É extremamente saborosa. Acho que eu gostei até mais do que o seu. É que essa de bergamota, ela tá muito cheirosa. Tá bem aromática e bem saborosa. Só que ainda prefiro esse orange pitot. Tietchan tá muito bom, mas a gente precisa ir para o nosso próximo lugar que a gente vai visitar aqui, que também produz chá. E eu não sei se esse gatinho vai deixar a Tietchan aí, né? Eu não sei se eu vou embora sem ele, porque ele... Tietchan aí, eu acho que esse gato tem dono. Ele não vai levar embora não que não esticou. E a casa da pessoa? Já se acomodou, ó. Tá esticando a unhinha aqui. Quer ir embora não. Tá um gostoso aqui. Mas tem dono, ó. Tem uma coleirinha aqui. Ó. Tem dono, tem coleirinha. A gente vai embora pra Vila do Conde? A gente vai embora na Vila do Conde? Adoramos o passeio. Super bacana. Aqui são duas fábricas que tem. Na verdade, a região de plantação é a mesma, que dá a diferença acho que de dois quilômetros, três quilômetros, sei lá, de um pro outro. Mas são fábricas distintas. São fábricas distintas. Então a gente foi na Gorreana e agora a gente tá indo pra fábrica que chama Porto Formoso, que é o nome aqui da localidade, que é Porto Formoso, onde a gente tá. Então a gente chegou ali, o tempo tava bom, a gente deu sorte que a gente conseguiu filmar ali a plantação. E agora começou a chover, mas vamos lá, pra Porto Formoso, né Tietchan? Vamos lá! O que você vai fazer agora, Nuzi Tietchan? O que fazemos todas as tardes com chuva, Tietchan? Tentado dominar o mundo? Não, tentado dominar o mundo não. Esse é o Pinky o Cerebro. A gente vai colocar essa capinha aqui, mas agora a chuva apertou. Olha só essa vista aqui. Tá branquinha por conta da chuva, mas mesmo assim não diminuiu a beleza desse lugar. A gente sabe que o lugar é bonito, que mesmo com chuva a vista tá linda, né? Com névoa não fusca a beleza, é. A gente chegou aqui na fábrica de Porto Formoso, que tem o mesmo nome da localidade, é super perto ali da Gorreana. Essa aqui também tem visitação, mas não pode filmar ali dentro. Mas a gente tá mostrando aqui fora pra vocês, é super, super bonito, né? A vista é lindíssima. A vista é bonita. Acho que a vista daqui é mais bonita do que a da Gorreana. As duas vistas são bonitas, mas aqui a entrada do jardim é que é mais bonito, né? Também assim, a Gorreana agora quando a gente chegou, eles estavam em obras. Então a fachada tava um pouquinho descaracterizada. Tava muito barulho também ali, porque eles estavam reformando. Mas a localidade é muito bonita, né? Então você vê aqui os campos de chá e mais o mar ali. Mais as pastagens. Eu acho que aqui talvez seja mais bonito, porque você vê aqui a plantação de chá, vê o mar e ainda deve ser, eu imagino que ali deve ser Porto Formoso, que é a localidade, né? A freguesia. Super, super bonita aqui, Tietchan. E tem um beque aqui, né? Que dá um charme maior ainda pro lugar. Tietchan. Chegamos, pessoal. Essa vai ser a nossa nova casa pelos restantes de dias que a gente ainda tem aqui nos Açores. Mas eu sei que vocês querem que a gente faça uma voltinha pela casa, não querem? A gente tá na Casa Vitoriana. É um alojamento local que tá bem localizado aqui em Ponta Delgada. A gente vai primeiro fazer um tour aqui. O Nuzito não vai aparecer no tour? Eventualmente eu apareço. Então vamos começar logo pela entrada. Aqui já tem a cozinha, aqui uma mesinha, duas cadeirinhas. Aqui é uma copa escondida. Aqui já tem tudo, ó. Tem o micro-ondas, tem os chazinhos, tem a cafeteira, tem pra esquentar a água. Aqui tem o chazinho. É que aqui é alojamento local, né, Tietchan? Então o pessoal vem pra cá. É uma casa mesmo, né? Tem a sala, o quarto. Aqui é uma copinha. Dá pra você comprar os portudinhos locais, pra fazer um pequeno almoço. Isso, isso, dá pra fazer isso mesmo. Dá pra ficar bem à vontade, porque já tem a mesa, já tem a copa, já tem todos os itens de cozinha, né? Tem garfo, tem faca. Tem uma geladeira. Eu gostei disso aqui, né? De esconder a geladeira. Ó. Nuzito já colocou alguma coisa aí. Opa! Já tem coisinha pra beber. Aqui é a nossa sala de estar. O modelo aqui, desse alojamento, é bem clássico. Ele é bem espelhado aqui na sala. Ele dá uma sensação de amplitude. Parece que você olha aqui, parece que tem outro espaço. É, a Tietchan tá falando que eu não apareço, ó. Aqui, ó. Não, você tá aparecendo. Aqui tem uma televisão. Tem uma poltrona aqui pra ficar bem tranquilo. Tem outro sofá aqui, um vermelho bem bonito. Bem-vindos ao nosso quarto. Aqui, ó, já tem um armário. Dá pra guardar roupas. Tem uns cabidinhos ali. Tem as camas. A minha e a do Nuzito. Na verdade, agora não vai dar pra ver, porque tá escuro. Tá escuro. Mas, do outro lado dessa janela, quando tiver claro, a gente mostra que tem um pátio super bonito aqui. Porque é uma casa típica, né? É, tem jardim. Antiga, de Ponta Delgada. Tem jardim, agora não dá pra mostrar pra vocês. Aqui é a casa de banho. Aqui tem a nossa pia. Tem o secadorzinho. Tem o chuveirinho. O super box. Adorei essa toalheira aqui. Tietchan tava querendo que eu aparecesse aqui, pra garantir os likes, pra garantir as visualizações. Então, eu vou aparecer na frente da câmera, né? A gente vai ficar aqui, então, hospedado nos próximos dias. Muito bem instalados. Então, aqui é a Casa Vitoriana. Pra quem tiver curiosidade, tiver interesse, a gente sempre, então, deixa o link aqui na descrição do vídeo. Aqui no lugar onde a gente tá hospedado. Aqui fica no centro de Ponta Delgada. Dá pra fazer tudo a pé. Tudo a pé. Então, agora a gente vai dar uma descansada. A gente fez bastante coisa. A gente passou ali nos chazinhos, né? Hoje foi o dia dos chazinhos. Super bonito, né? Foi. A vista dos dois são espetaculares, né? Vale muito a pena pelo jardim. Vale muito. E olha que tava chovendo, mesmo assim, a gente achou um espetáculo. Mas esse vídeo aqui, a gente vai terminando. Mas a gente ainda tem mais coisa pra mostrar nos Açores. Beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!